A imprensa trabalhava em meio a uma multidão de crianças. Os pequenos torcedores esmeraldinos fizeram um corredor e receberam jogadores com festa. Mas quando o árbitro autorizou o início do jogo, foi a vez do vermelho do Internacional brilhar mais forte. Nilmar cruzou e Andrezinho calou o Serra Dourada. O Inter queria mais e Nilmar por pouco não marcou o segundo. Jogo de marcação forte e Júlio César do Goiás achou espaço. Fez bonito na área, mas não fez o gol. Um passe perfeito de Paulo Baer deixou Júlio César na cara do gol. Mas Marcão impediu o empate, que chegou quando o mesmo Júlio César cobrou escanteio. E Fael de cabeça foi perfeito. Thiago Feltri sofreu pênalti. Nos pés de Yarley estava a chance da virada. O atacante chutou forte, mas pra fora. Ainda deu tempo do Yarley deixar Paulo Baer na cara do gol. Mas o primeiro tempo terminou empatado. No segundo tempo o Internacional queria a vitória. E Daniel Carvalho chegou com perigo, mas Arley impediu o gol. Do outro lado do campo, Lauro, goleirão do Inter, também apareceu para livrar o time. Romerito levou esperança para a torcida esmeraldina, mas desperdiçou. Arley de novo apareceu em um momento decisivo. Como o defendeu e o ataque não marcou, o jogo terminou empatado para a chateação dos treinadores. Erramos contra um grande adversário num lance isolado, o adversário fez o gol. Depois nós forçamos sempre. E o gol não aconteceu em alguns momentos, em função da qualidade também que esse adversário apresentou. Fica o sabor da possibilidade de vencer o jogo num pênalti que não existiu do Ricardo Lopes. Eu estou afirmando e fico lastimando a atuação do Sávio. E um pênalti no Bolívar muito claro.